No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre alguns assuntos né, que começaram a pipocar hoje Lucas Leiva, Lucas Barius, esqueci o outro, ah Mário Fernandes, isso aí E também vamos falar sobre mais um jogador aí que foi, como é que eu posso dizer cara, caiu nas graças do açougue do Grêmio Vou falar sobre tudo isso pra vocês, mas antes eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball Isso mesmo gurizada, OneFootball que é o aplicativo que tem a maior variedade de notícias, de tabelas de futebol do mundo E você pode acompanhar os jogos em tempo real direto no seu celular, seja Android ou seja iPhone E galera, também a final da Champions League está chegando e o OneFootball preparou um concurso cultural Que vai presentear aí as duas melhores respostas de um formulário que está aqui na descrição Sobre a grandissíssima final de Real Madrid e Liverpool E pra participar é muito simples gurizada, se vocês querem ganhar aí as camisetas aí, tanto Real Madrid como a do Liverpool Vocês podem fazer o seguinte ó, vai estar o link aqui na descrição Pra vocês clicarem, também vai estar no link, vai estar no comentário fixado Clica ali, entra, baixa o aplicativo OneFootball se você já não tem né Pelo amor de Deus, baixa, preenche o formulário que vai estar aqui também Com todas as informações necessárias e obviamente vocês vão estar respondendo né A pergunta de qual será o placar do jogo Entre Real Madrid e Liverpool pela final da Champions League Vai lá e participa, que vocês podem estar ganhando aí a camiseta do Real Madrid e do Liverpool Tamo junto, não se esquece, baixa agora o Football e preenche o formulário Vamos lá então né gurizada, Lucas Leiva vai ter seu contrato aí encerrado com Alásio agora em junho E o meia né, volante, Lucas Leiva poderia ser um reforço ao Grêmio Já que ele já falou diversas vezes que gostaria de retornar ao Grêmio É Grêmio Mista como a gente sabe, inclusive eu estava num grupo, eu estava participando de um grupo Informação hein, exclusiva, exclusiva isso Eu estava participando em um grupo onde o Lucas Leiva estava Um grupo só de, nem sei se você poderia estar falando isso, mas não vou falar quem é que estava nesse grupo tá Mas vários ex-jogadores, tem alguns criadores de conteúdo também, jornalistas Um grupo bem fluente cara, e o Lucas Leiva fazia parte E ele saiu do grupo há poucas semanas agora atrás Porque ele estava ajeitando né, como é que ia acontecer na vida dele e tudo mais Questões de trabalho mesmo E aí resolveu se desvincular um pouco do grupo ali, questão que era do Grêmio e tal E falou que gostaria de, que em breve ele estaria de volta Ficou em aberto se é de volta ao Grêmio ou de volta ao grupo Mas enfim, a gente sabe do gremismo do Lucas Leiva Eu acho que eu falei Lucas Silva em algum momento hein Se eu falei Lucas Silva, me perdoem O Lucas Leiva gostaria muito de retornar ao Grêmio Porém, hoje com a informação do Bruno, lá da Rádio Grenal Foi dito que a direção gremista nega interesse pelo Lucas Leiva Mas, mas, isso pra mim nunca é nada né, nunca é nada Porque cara, sempre negam as coisas, principalmente quando estão negociando né Mas enfim, Lucas Leiva é um nome, é um nome Que não seria uma grandiosa surpresa se pintasse aí no Grêmio Então vamos ficar de olho Outro jogador, Mário Fernandes, hoje né cara, ex-grêmio Ele anunciou uma pausa na sua carreira Alguns sites falaram até que era uma aposentadoria, ainda não É a pausa da carreira Falou que era questões familiar, de ter mais tempo aí com a sua família e tudo mais Por conta do jogador aí que vai se tornar pai em breve Enquanto isso, ele tá com seu contrato suspenso com o CSKA Moscou lá da Rússia Beleza? E é um jogador cara, que faria muita, muita, muita importância aqui no Grêmio Teria muita relevância Ele joga de zagueiro, ele joga de lateral direito Até volante ele pode pintar ali cara E é um jogador com muita qualidade técnica Pra quem não viu ele jogar no Grêmio, nossa cara Sério, era um absurdo Desde novo, ele sempre foi muito técnico Ele me lembra bastante o Jeromel, assim, o estilo de jogo, tá? Não é aquele cara de tanta raça Não que o Jeromel não tenha raça Mas comparado o Jeromel ao Kahneman Ele é um jogador mais técnico do que um jogador de mais força, né? Pede mais raça E por isso que ele, na lateral direita Ele consegue se desenvolver bastante E é uma posição que o Grêmio está precisando Sempre precisa, né? Edilson já tá quase um mês parado Ia ficar 10 dias fora Ficou um mês parado já Não retornou ainda Inclusive agora Hoje O departamento médico do Grêmio Informou que o lateral direito Rodrigo Tem lesão de grau 2 No músculo Posterior da coxa esquerda A previsão de retorno É estimada entre 3 a 4 semanas Cara, mais um lateral Que vai ficar um mês fora E que a gente não sabe se vai voltar Em um mês mesmo Então, cara A lateral direita do Grêmio Tá, mano Que negócio absurdo É Leo Gomes É Edilson Agora é o Rodrigo Todo mundo se machuca, cara Que negócio absurdo E eu espero que se recuperem O quanto antes E por último Cara, uma bomba Que ninguém esperava Lucas Bargios Está chegando em Porto Alegre Publicou o story Com as cores do Grêmio Botou chegando em boa O que ele tá fazendo aqui, irmão? Tá ligado? Não, pegou todo mundo de surpresa Ninguém tava sabendo disso aí Tipo assim Como assim, cara? Que negócio é esse? O que o Lucas Bargios Tá fazendo aqui em Porto Alegre? Será, velho? Será que vai ter alguma coisa Com o Grêmio aí? Eu acho meio difícil Mas Eu não sei se ele Só tá visitando E quis colocar as bandeirinhas Do Grêmio Pra dizer Pô Aqui eu sou Grêmio Coisas do tipo Porque ele, né? Virou ídolo aqui Porra Campeão da Libertadores Mas, cara Eu Eu não consigo entender O porquê Que ele estaria aqui, né? O porquê Que ele estaria Em Porto Alegre Esse é um mistério Que ninguém Soube Desvendar ainda, né? E é absurdo, né? Porque a gente agora Contratou o Elkson Voltou o Ricardinho Temos o Diego Souza O Elias Joga mais pela ponta Mas também é o centroavante Cara, a gente não precisa De centroavante agora, né? A não ser que Tá acontecendo Alguma coisa interna Que a gente não sabe Algum jogador Que tá sendo vendido Que tá saindo do Grêmio Enfim Vamos ficar de olho Porque eu me inter... Cara, eu me interesso muito Pro Lucas Barrios de volta, hein? Não sei vocês Mas, olha Eu gostaria do Lucas Barrios De volta no Grêmio Tenho certeza Que joga melhor que o Ricardinho E que o Elias Como centroavante Beleza, cruzada? Vai lá então Participa Do concurso cultural Da Uno Fútbol Pra vocês tentarem aí Concorrer Quer dizer Pra vocês concorrerem E tentarem ganhar Uma camiseta aí Do Real Madrid Uma do Liverpool Beleza? Curzada? Grande abraço Até o próximo vídeo Tô voltando Tô voltando com tudo Aqui no TikTok No Quai No Instagram Tô voltando, mano Aos poucos Tô melhorando Muita gente deve estar Me perguntando Quer dizer, me perguntou, né? Como é que eu tava E tudo mais Que eu falei em alguns vídeos Que eu não tava muito legal E eu tô voltando a postar Com mais frequência Amanhã eu estarei na Arena Do Grêmio também Estarei no setor superior Nordeste Do lado ali da geral Então vamos lá, cruzada Um grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo Até o próximo live Live não, né? É, live sim Hoje vai ter live também Então espero vocês lá na Boia Grande abraço Valeu, falou Vem, 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 falou